E aí galerinha, beleza? Niaria Carasnaria, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vamos falar sobre o projeto do motor do Uno. Confere o vídeo aí. Então galerinha, vamos conversar aqui a respeito do projeto do Uno. O motorzinho, este motor aqui é um Fire 1.3, tá? Este cabeçote aqui é um cabeçote 1.4 D27. Os cabeçotes 1.0 e 1.3 é D24, tá? Eu acho que atualmente a Fiat tá produzindo tudo D27. Não sei dizer, mas na época que eu comprei, esses cabeçotes D27 com esse código aqui, é o cabeçote dos Fire 1.4, tá? Motorzinho Fire. Então aqui galera, ele tá com prisioneiro, né? E já dá pra dar uma ideia do tamanho da câmera de combustão em relação às válvulas, né? Olha lá, tá vendo que ali a câmera tá certinho? Porque ele tá sem o guia de válvula, ó. Tá vendo? Tá sem guia. Ele tá sem esses guia aqui, ó. Eu já comprei pra colocar ali e eu tô usando prisioneiro, né? Prisioneiro forjado aqui, ó. Comprei, né? Ó. Tá vendo? E aí dá pra dar um aperto muito forte aqui neles, né? E você consegue reutilizar. Essa é a vantagem. Tá o virabrequim 1.4. E aqui tá o virabrequim 1.3. E aí estou num dilema, pessoal. Ih, rapaz. E agora? Pra qual caminho eu vou tomar? Será que eu uso o virabrequim do 1.4 no motor 1.3? Sem abrir o bloco? Deixando ele na cilindrada realmente de 1.3? Porque eu, teoricamente, eu teria que abrir o cilindro pra 1.4. Será que vale a pena o investimento? É... Eu quero um motor aspirado. E que dure, né? Que eu consigo usar ele bastante. Então, será que vale a pena? É o que eu estou estudando aqui a respeito disso, né? Porque, infelizmente, né? Um dos nossos maiores problemas ou soluções é o nosso money, né? Então, vamos ver aqui o custo-benefício. E eu vou mostrar aqui algumas ideias aqui pra vocês. Espero que vocês... Se vocês tiverem alguma sugestão, se for algum preparador, algum entusiasta que gosta do assunto, tenha conhecimento, põe aqui na tela aí. Põe nos comentários aí. A gente discute a respeito. Estou aberto às opiniões. Tá certo, pessoal? Aham. Sei. Então, assim, pessoal. O Fire 1.3, né? Ele tem uma coisa que eu estava calculando aqui. É o RL. O que é o RL, né? Nada mais é do que o curso do virabrequim dividido pelo raio, né? É pela biela, né? Na verdade, aqui. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu anotei. Na verdade, eu anotei tanta coisa aqui, galera. Eu até me perdi. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Então, galera. Aí, eu estava fazendo uns cálculos aqui relacionado ao RL, né? Que seria o raio do virabrequim dividido pelo comprimento da biela. E o que é esse tal RL aqui? Eu já tenho vídeo no canal, mas eu dou uma explicadinha de novo, né? O Fire 1.3, aí a gente tem que medir a biela. E pra medir a biela, a gente tem que medir ela, o comprimento total e a parte onde vai o pino e a parte lá de baixo, né? Que é as extremidades. Que é a base do moente, né? E o pino. Então, você mede, divide por dois. Acha aqui os valores. Tem algumas tabelas aí que tem na internet já o valor específico da biela. Então, o comprimento da biela é esse aqui, ó. O curso do virabrequim do Fire 1.3, certo? Você soma tudo e você vai achar esse valor aqui, ó. Que, na verdade, são a soma aqui referente à biela, tá? Então, é isso aqui, a biela, ó. 129,14. Aí, você tem o curso do virabrequim dividido por dois, né? E aí, você vai encontrar esse valor e dividir ele pelo comprimento da biela. É onde você vai ter o tão famoso RL. E o que é esse importante... O que tem de importante o RL? Veja aqui, no caso do Fire 1.4, né? A gente... A biela é a mesma, né? E o curso do virabrequim é diferente. O pino, essas coisas também é igual. Que é a mesma biela. Só muda do ponto de jet, tá? Que aí são bielas com componente forjado. Aí, a gente tem aqui um RL de 32. Mas, pô, qual é essa diferença aqui, né? Desse RL de um para o outro? O que que isso influencia? Temos aqui alguns comparativos, né? O motorzinho AP, ele tem um RL bem baixo, né? O motor AP 2.0 tem um RL alto. Aqui, o Família... Família 1 do GM também, ó. Tem um RL de 0,33. Celtinha, virabrequim... Tem um virabrequim e o curso bem curto, né? Olha lá, o RL bem baixo. E aí, ó... Tem outros exemplos aqui, ó. Tem um exemplo também do motor do Honda. O K20 lá, o SI, ó. Tá vendo? Ele tem uma biela de 86. O curso do virabrequim de 86 e uma biela de 139. Tem um RL baixo. Na verdade, aqui eles colocam, né? Fala que acima de 30 seria um RL já alto. Mas veja só que o motorzinho 1.3 tem o mesmo RL do que o do Civic SI, que sendo que é um motor 2.0, né? E assim, falando a grosso modo, tá, pessoal? O que que implica na questão do RL? Uma coisa, assim, que eu estudei, né? Posso estar errado, mas, assim, eu estudei bastante a respeito disso. Quando você tem um RL baixo, você tem um menor desgaste. Justamente devido a inclinação que o pistão faz ali dentro do cilindro, né? Então, o que que é o RL, pessoal? É a inclinação que a biela faz ali no cilindro. Então, quando ela tá dentro do cilindro, quanto mais ela inclinar assim, maior o RL. Quanto menos ela inclinar lá no virabrequim, menor o RL. Entendeu? E isso, assim, vou colocar grosso modo. Quando você tem uma inclinação muito grande, ou seja, o curso do virabrequim é grande e a biela é curta, então você vai ter um RL muito alto. E isso acontece, o que pode acontecer? Ele vai ter uma força lateral aqui, ó, na parede do cilindro. Então, vai forçar o pistão a ter um desgaste aqui na saia de pistão, né? E o motor fica mais ruidoso, fica com vibração, né? Isso, assim, não significa que isso é um problema, que o carro não vai ter potência. Aí, existe muitas outras variáveis, que nem a questão aqui até mesmo do K20, né? O K20 aqui, o 2.0, do SI, originalmente ele gira 8000 RPM. Então, assim, uma coisa que vai mandar muito no projeto é a questão do comando, que vai influenciar também nesse RL. Mesmo você tendo RL alto, se você tiver um cabeçote, um comando muito bem desenvolvido, você vai conseguir fazer seu motor girar altas rotações. E se você tiver uma parte de baixo muito bem feita, muito bem escalonada, você consegue ter uma vida útil do motor, né? E ainda consegue extrair bastante potência nisso. Mas o que é o... Qual é o intuito aqui do vídeo, né? O que eu quero colocar aqui pra vocês? É uma coisa que todo mundo me pergunta. Eu fiz aqui um esboço, né? Isso aqui é um esboço, tá, pessoal? Isso aqui é só pra vocês terem um pouco... É uma noção do que eu tô falando. É... Aqui seria a potência, né? E aqui seria a RPM. Eu coloquei aqui o exemplo do meu carro e fiz um gráfico aqui imaginário, tá? De uma questão, assim, de tiver usando um comando com o cabeçote mais preparado. Pra vocês terem uma ideia do que às vezes o pessoal fala assim... Ah, o carro só tem 70 cavalos, gastou mó grana no motor aspirado e o carro ficou com 70 cavalos, né? Tô dando aqui um exemplo bem, né? Mas pra vocês terem uma ideia. Eu acredito que isso daqui deve ser bem mais, tá? Mas vamos seguir aqui a linha. Coloquei aqui como se fosse a potência do meu carro, que é realmente nessa faixa aqui, ó. De 4,5, mais ou menos, 4,800 até o corte, 6,5. Ele tem acima de 50 cavalos, né? O pico dele é de 53. O pico do meu carro de potência, 1.0, originalzinho, não tem nada mexido dentro do motor. Ele tem esse pico aí de 53 cavalos a 5 mil e pouquinho. Mas, ou seja, a faixa útil dele, né? De potência dele é dos 5 mil a 6,5. Então, a gente tem aí 1.500 rotações de faixa útil, né? Infelizmente, o Uno, os Fire antigos, esses motores mais antigos aqui dos Fire, eles têm um câmbio muito longo. E isso prejudica, né? Ainda mais com uma potência, assim, baixa e com uma faixa útil muito pequena, né? Isso porque eu fiz alguns milagres aí pra extrair tudo isso aqui e pra ficar com essa curva aqui, né? Mas aqui, assim, ó. Aí você pega aqui um exemplo de um carro com comando mais agressivo, com uma injeção programável. Com um sistema ali melhorando a parte de taxa de compressão, melhorando o duto do cabeçote, válvula, mola, graduação do comando, levante. Mexendo ali, investindo na parte do cabeçote, né? Você vai ter, com certeza, um deslocamento da curva, né? Isso aqui no motor aspirado, tá? Sem turbo. E você já vai ter uma potência antes, né? Já vai despregar aqui a curva de torque, a curva de potência. E com certeza você vai ter uma faixa útil muito maior de aproveitamento. E vai conseguir fazer o motor girar mais. E nem sempre, igual eu comentei aqui com vocês, eu tô dando aqui como exemplo. Mas às vezes acontece do carro ter uma rotação e ele continuar ganhando potência, né? Em vez de cair aqui, ó. Dependendo do trabalho que faz no cabeçote, você consegue deixar linear essa curva aqui, ó. E, ou seja, o carro tem um aproveitamento até o corte. Então, vamos ver aqui, eu deixei esse exemplo aqui, ó. Ou seja, aqui dos 4.500, 4.500 mais ou menos, ó. Até o sete pau, você vai ter 70 cavalos de roda. Ou seja, então assim, aí você faz um câmbio escalonadinho. Você vai conseguir sempre, na troca de marcha, usar na parte de acelerar mesmo o carro. Você vai sempre conseguir estar usando o carro dentro da faixa útil dele. E aí você fala assim, ó, o carro tem pouca diferença de potência, né? Mas isso aqui numa pista, galera. Essa diferença aqui de 17 cavalos, que eu até, né, coloquei aqui como ilustração. Isso daqui resulta em muita diferença. Isso daqui abre, meu, abre uma carreta de distância. Uma aceleração, numa arrancada. Se foram várias voltas numa pista, isso daqui, meu, chega a dar até retardatário, né? De tanto... Porque pode parecer pouca essa diferença aqui, mas não é uma diferença pouca, tá, pessoal? Então, assim, a ideia do meu projeto é justamente essa. Pra fazer o motor aspirado de rua, né, que seja durável, né? Que tenha aí por volta aí dos seus 80 cavalinhos de roda aí, né? Se conseguir chegar num número lá próximos de 90, 100 cavalos de roda, eu vou ficar feliz da vida, né? E pra isso que eu tô estudando a respeito da questão do RL, velocidade média dos pistões, qual virabrequim que eu vou usar, que tipo de comando eu vou usar, se eu vou retrabalhar adulto, né? Que eu acredito que sim. Vou ter que mexer com a questão da parte de mola, né? A questão aqui das molas. Tem que mexer também com o prato, ou seja, coloca uma mola de carga dupla, que ela é muito dura, eu tenho que mexer com o prato, colocar um prato forjado pra aguentar a carga da mola. Então, a questão do levante do comando, aqui na cabeça do pistão, tem que criar um... Fazer uma fissura aqui pra ver se as válvulas, em determinada rotação, não vai encostar no pistão, né? Porque esse pistão aqui, ele é reto, ele é de carro flex, né? É o das Fiorino flex 1.3, né? Então, tudo isso, galera, eu tô estudando, né? Pra fazer o melhor projeto possível aí, pra ter um custo bacana, e que tenha um rendimento, né? Um rendimento muito bom, né? Não tô querendo dizer assim de ganhar troféu, ou na arrancada e dar pau, é um monte de carro, não é isso? Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Então, a ideia do projeto, pessoal, pra vocês poderem entender, não é um projeto visando números extravagantes, não é um projeto visando que o carro seja um canhão, né? É justamente visando a durabilidade, né? É um carrinho que você consiga utilizar ele na rua, e até mesmo utilizar ele num circuito, numa pista, brincar na arrancada, né? Pra você se desafiar, pra você ter ali o seu lazer, né? Não vai ser um canhão, né? Eu não tenho pretensão disso. É um projeto, é algo que eu nunca fiz, assim, em termos de preparação. Aqui, sim, eu vou mexer nos componentes internos do motor, né? O meu Uno, lá, atualmente, eu não mexi em nada da parte interna do motor. É um motor 1.0 de 53 cavalos originais, é... 53 cavalos de roda, que passou no dinamômetro lá da engenharia da preparação. E, assim, galera, é uma coisa que eu até... O pessoal, às vezes, comenta comigo, ah, por que que não turbina, né? Por que que não faz um projeto turbinado? Eu tenho a pretensão de fazer esse projeto aspirado, né? Eu vou ver como é que vai se comportar o carro, eu quero saber, eu quero sentir. E, num futuro, quem sabe eu não monto um projeto turbo. Mas é uma outra concepção de motor, né? Vamos ver se dá certo de, né? Dê certo, do dê certo, eu monto um motor Fire 1.4 forjado, turbinado. Mas eu vou fazer, com certeza, todas essas melhorias da parte interna do motor. Que o maior segredo da questão da preparação é você otimizar a questão de fluxo. O fluxo de entrada do ar e combustível, o fluxo de saída do combustível. Então, é imprescindível você mexer com a questão da parte ali do cabeçote, né? Mesmo sendo um cabeçote 8 válvulas e você mexendo com essas questões, você vai conseguir otimizar muito mais seu projeto. E aí entra um detalhe que o pessoal sempre me pergunta também. A injeção original dos Unos, né? Da família Fiat, que os motores Fire, é uma injeção magnética e amarela muito antiga. Ela é muito complicada, né? De mexer com ela. Então, eu recomendo, quando for fazer um projeto, seja aspirado ou turbo, vá para uma injeção programável. Porque aí é muito menos dor de cabeça. E sem falar também nas questões de segurança que as injeções programáveis trazem para você fazer o acerto do carro. E quando você estiver conduzindo o carro, acelerando ele, se der uma baixa pressão de óleo, se der um excesso de temperatura, um excesso de pressão, uma falta de combustível, ela vai ter os alertas que vai conseguir te avisar e você consegue salvar o motor antes que aconteça algo mais sério de você perder o motor, né? Perder todo o projeto que você investiu. Então, assim, eu recomendo partir para uma injeção programável, tá? Porque essas injeções, esse módulo, esse magnético e amarela, essa injeção antiga da Fiat é muito deficiente, né? Então, assim, dá para fazer o remap? Dá para fazer o remap. Para o dia a dia, se você não for colocar comando, se você for fazer só um simples swap de motor, pegar, tirar o motor 1000, colocar o motor 1.3 ou colocar o motor 1.4, fazer um filtro, um escape, remapear, tranquilo. Isso é tranquilo. Dá para fazer numa boa. Agora, partiu para abrir, aumentar a taxa de compressão, fazer o motor girar mais, colocar um comandão, né? Mexer ele com o cabeçote, fluxo e tal, mudar a borboleta, colocar a borboleta de diâmetro maior, é bem extravagante, né? Uma borboleta bem grande. Para casar com o projeto do cabeçote, eu recomendo utilizar uma injeção programável. Tá certo, pessoal? E a respeito aqui do virabrequim, né? Eu tenho esse virabrequim 1.3 e o virabrequim 1.4. Só que assim, se eu colocar o virabrequim do 1.4 aqui, eu vou ter justamente essa questão do RL, né? É isso que está sendo o meu impasse aqui agora, porque eu gostaria de mais litragem, né? Quanto mais litragem você tem, é melhor para o motor aspirado, né? Uma coisa até que eu vou comentar aqui com vocês, é a respeito até mesmo da litragem. Então, aqui, o fire 1.3, ele tem o diâmetro do cilindro de 70.8. Seria essa parte aqui, ó. Tá? É o diâmetro dele, é de 70.8. Certo? O curso do virabrequim é de 78.9. Tá? Taxa de compressão 11. A gente tem aqui uma cilindrada unitária, ou seja, cada cilindro, 311 centímetros cúbicos, né? Que dá um total de 1.242. Por isso que está 1.2 aqui, tá, pessoal? Aí a Fiat arredondou para 1.3. Tá? Mas o certo aqui seria arredondar para baixo, né? Seria 1.2. Mas tudo bem. Aqui, já no fire 1.4, o diâmetro do pistão e do cilindro é de 72. O curso do virabrequim é de 84, né? E a taxa de compressão 10.35. Aí temos aqui, ó, uma cilindrada unitária de 342. Resultando aqui, ó, 1.368 cilindradas cúbicas. Aqui sim, está mais próximo, né? De 1.4. Certo? Então, aqui assim, a diferença desse bloco para o bloco de 1.4, né? Falamos aqui de diâmetros, medidas internas, né? De cilindrada. A diferença é de 126 cilindradas cúbicas, tá? Pode parecer pouco, mas não é. Infelizmente, no motor aspirado, qualquer modificação, né? Seja em a questão da velocidade dos pistões, questão de diâmetro, curso, né? Vira-brequim cursado, questão do cabeçote, rotação. Então, assim, o motor aspirado, qualquer coisa que você investe nele para você ter uma performance, vale muito a pena. Porém, eu aqui entro na questão que eu estava colocando aqui agora para vocês. Sobre a questão do RL. E eu estou vendo a questão também de custo, né? Porque esse bloco é novo, eu teria que mandar usinar o bloco, abrir. Vou perder esses pistões aqui, que é novinho também. Teria que comprar mais quatro pistões novos, né? E aí, assim, eu consigo utilizar o vira-brequim de 1.4 numa boa. Eu estou estudando para ver se eu consigo usar aquele vira-brequim 1.4 com esse pistão 1.3, né? Porque, infelizmente, ele passa da face do bloco. Ele acaba entrando lá dentro da câmera de combustão ali, ó. E ele passa todinho, né? Você pode ver que a câmera de combustão ali, ó, ela tem um dente ali. O cabeçote tem esse dente aqui. Então, teoricamente, pegaria aqui, ó. E eu não posso simplesmente desbastar a cabeça do pistão aqui, né? Porque eu vou estar fragilizando uma peça que foi concebida ainda mais visando performance, né? Então, eu não posso estar fazendo isso, né, pessoal? Então, é projeto. É bastante estudo. Conversando com o Carline. Conversando com o Fernando Kifuri. Pedindo a opinião dos amigos, né? Para ver qual vai ser o projeto aí do UNO. UNO da NASA. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eis aí o dilema. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma sugestão, um comentário, uma crítica construtiva, põe aí nos comentários. Beleza? A gente conversa aí. Espero que vocês tenham gostando aí do conteúdo do canal. Tem muita dica de manutenção, de preparação, faça consultoria, faça as barras anti-torsão também, se você precisar aí do seu carro, uma barra anti-torsão para evitar a torção da carroçaria. Também tenho. Só entrar em contato. O contato está aqui na tela. E é só me chamar. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal. E é só me chamar. 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 E é só me chamar.